Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do professor Silvânio Barcelos. Hoje estudaremos as civilizações mais antigas, que faz parte da disciplina História do Direito. De acordo com a Escola dos Anali, a divisão temporal da história do mundo ocidental foi dividida em quatro grandes períodos, sendo eles a História Antiga, que começa exatamente com a invenção da escrita pelos sumérios, há 4.000 anos antes de Cristo, e vai até 476 d.C., quando chegou ao fim o Império Romano do Ocidente, no ano de 476, quando começa a História Medieval. A História Medieval começa com o fim do Império Romano do Ocidente e vai até 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Inicia-se, então, a História Moderna, que vai de 1453 até a Revolução Francesa, em 1789. É quando se inicia a Idade Contemporânea, que se relaciona aos eventos do nosso tempo. A Pré-História, então, compreende todo o período anterior à invenção da escrita. Isso é localizado no tempo mais ou menos em 4.000 anos antes de Cristo. A Pré-História foi dividida pelos arqueólogos em três tempos distintos, sendo ele o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. Vamos ver as características de cada um deles a seguir. No Paleolítico, os seres humanos habitavam as cavernas e tinham por característica principal a vida nômade. Eram caçadores e coletores. Os homens ficavam com a incumbência da caça e as mulheres cuidavam, enquanto isso, de seus filhos, da prole e também da coleta. Coletava-se raízes comestíveis, frutas silvestres, entre outras. Nesse período, o homem ainda não havia dominado a metalurgia, então eles fabricavam ferramentas rústicas com ossos e pedras. Daí o conceito de idade da pedra lascada. Os vestígios arqueológicos que foram preservados pelo tempo podem ser representados pela arte rupestre. O período do Mesolítico é um período intermediário entre o Paleolítico e o Neolítico. Foi nesse período que houve um grande salto na evolução humana com o domínio do fogo e também o desenvolvimento da agricultura e domesticação dos animais. Havia uma determinada divisão do trabalho familiar, onde os homens cuidavam, eram responsáveis pela proteção da família. As mulheres, por sua vez, cuidavam da habitação e seus filhos. Foi nesse período que tornou-se possível a sedentarização. Com a sedentarização, foi possível alcançar um grande grau de evolução e estabilidade e o surgimento da metalurgia. Este é o período do Neolítico, onde os homens começaram a fabricar lanças, ferramentas e machados. Uma outra coisa bem interessante deste período foi a produção de excedentes agrícolas e armazenagem, o que possibilitou uma grande explosão demográfica, tendo em vista que a segurança alimentar permitiu aos homens e mulheres aumentarem o número de seus filhos. E foi neste período também que se originou o trabalhador especializado. As aldeias neolíticas dispunham de grande quantidade de alimento. A agricultura fez com que a vida fosse mais estável. As primeiras aldeias neolíticas surgiram entre 8 mil anos e 6 mil anos antes de Cristo na região denominada de Crescente Fértil, que fica no... A organização social nas aldeias neolíticas eram organizadas em torno de clãs, que eram famílias extensas que formavam o conjunto da comunidade. A união dos clãs, por sua vez, formava a sociedade tribal, mais ou menos como se organizaram as comunidades indígenas no Brasil pré-histórico. As decisões eram tomadas pelos mais velhos de cada família, os decanos, portanto. O surgimento da figura do patriarca foi uma considerável evolução política. Ele ordenava as questões de cunho religioso, político e militar em tempos de guerra. O patriarca era escolhido entre os decanos de cada família. Bom, com o passar do tempo, surgiram os camponeses, que trocavam os excedentes de sua produção agrícola por ferramentas, utensílios e outros produtos de seu interesse. A atividade comercial dava seus primeiros passos e, com isso, as relações econômicas e sociais ganhavam outra afeição. Era o início do surgimento das primeiras cidades na Antiguidade. A Europa, a África, a Ásia, parte do Oriente, eles têm conexão por terra. Como o homem surgiu na África, aí uma pergunta bem interessante que se faz é que seria qual a origem dos nativos do Novo Mundo, das Américas, portanto. Alex Hardlook, ele formula uma tese de que durante a última era glacial, entre os territórios do Alasca e da Sibéria, onde se localiza o Mar de Bering, o Estreito de Bering, ele foi congelado, quer dizer, toda essa região foi congelada e isso permitiu a migração dos povos do Velho Mundo para as Américas. Com o derretimento no final da última era glacial, esses povos das Américas ficaram isolados aqui, por conta do intenso intercâmbio cultural entre povos da Mesoamérica e da América do Norte, várias civilizações floresceram, como os Tioanaco da Bolívia, o Império Extraordinário Império Inca, os Astecas e Maias. Os nativos da América do Sul, no entanto, a maior composta de povos da floresta, viveram isolados, vivendo como se vivia na Idade da Pedra, até a chegada aqui dos portugueses, no início do século XVI. Os povos ancestrais das Américas tinham uma organização semelhante à do Velho Continente, à dos povos ancestrais do Velho Continente. Só que lá, aqui, ao invés de se organizar em torno de clãs, eles se organizavam em Ocas, que abrigavam famílias extensas. O conjunto de Ocas formava as aldeias que eram dirigidas por consenso pelos chefes da Oca. Em período de guerra, se formavam confederações militares que eram encabeçadas por chefes de guerra, os Morubixabas, que podiam mobilizar milhares de guerreiros. No século XVI, enquanto a maioria dos chefes de família extensa desempehavam também as funções de pajé, predicadores ambulantes, os caraíbas, de grande prestígio, viajavam de um território para outro, possibilitando, assim, um intercâmbio cultural entre essas aldeias isoladas. A mandioca era a base alimentar entre os tupi, enquanto o mesmo papel era desempenhado pelo trigo na região guarani de clima mais frio. A farinha de mandioca, misturada com farinha de peixe, torrada no moquim, permitia que guerreiros em tempos de conflito e em expedições de guerra pudessem se alimentar. Após essas considerações de alguns aspectos culturais, políticos e sociais da pré-história, veremos agora uma abordagem das civilizações mais antigas de acordo com os pressupostos da história do direito. Uma pergunta que Flávia de Lages nos faz é que se o direito depende de leis escritas. Bom, se assim fosse, o direito teria necessariamente que ter surgido com a invenção da escrita pelos sumérios há 4 mil anos antes de Cristo. Mas isso não é verdade. Tanto que, se partimos do pressuposto de um conjunto de regras ou normas que regulamentam uma sociedade, pode ser chamado, ainda que humildemente, de direito, todas as comunidades humanas que existem ou existiram no mundo, indiferentemente de quaisquer características que tenham, produziram ou produzem o seu direito. Os institutos jurídicos que existiam antes da escrita, quer dizer, através de povos ágrafos, mais usuais, são o casamento, o poder maternal ou paternal, a propriedade, mesmo que, através de noções muito rústicas de propriedade, o contrato, ainda que feito de forma verbal, e a hierarquia de poder público, entre outros. Então, respondendo à indagação inicial de Flávia de Lages, as origens do direito remontam à própria história da humanidade. E, dependendo de alguns casos específicos, quer dizer, de direitos estabelecidos por povos ágrafos, esse período ainda pode ser hoje. Isso pode ser constatado tanto em povos aborígenes da Austrália, como em tribos de índios que ainda se encontram em estado de isolamento na região amazônica e outras regiões da América do Sul. Várias foram as características do direito dos povos ágrafos, ou seja, povos que ainda não dominavam a escrita. Primeiramente, são abstratos. Isso significa que as regras devem ser decoradas e passadas de pessoa para pessoa de forma mais clara possível. Também são numerosos, porque cada comunidade tem seu próprio costume. e o afastamento entre eles fez com que não houvesse uma hegemonia desse direito. São relativamente diversificados. Essa distância no tempo e no espaço fez com que cada comunidade produzisse mais dissemelhanças do que semelhanças entre seus direitos. Bom, isso se verificou por conta do afastamento e isolamento destes povos. São impregnados de religiosidade. Como a maior parte dos fenômenos são explicados por esses povos através da religião, a regra jurídica não poderia fugir a esse contexto. Então, na maior parte das vezes, a distinção entre regra religiosa e regra jurídica torna-se impossível. Música Bom, com relação à fonte dos direitos de povos ágrafos, podemos citar o costume. O que é tradicional no conviver e conviver em determinada comunidade torna-se regra jurídica a ser seguida. Uma outra questão é a imposição de poder. Normalmente, essa imposição de poder se verifica através da autoridade das pessoas mais velhas da aldeia e as ordens que são passadas acabam se tornando normas jurídicas, abrangendo um caráter mais geral. Música Uma outra questão bem interessante é o precedente. As pessoas que julgam chefes ou anciãos tendem a voluntária ou involuntariamente aplicar soluções já utilizadas anteriormente e que tiveram plena eficácia. Obviamente. Música A transmissão de regras normalmente muitos grupos se utilizavam o procedimento de intervalos regulares de tempo terem as suas regras difundidas pelos chefes entre o restante das aldeias. Outras formas são provérbios e adágeos que desempenham um papel decisivo na tarefa de fazer conhecer as normas da comunidade. Bom, chegamos ao fim desta videoaula. Eu espero que tenham gostado e eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve! Música 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 Música